salve galera que eu tô 1055 aqui trazendo mais um vídeo para o canal é tentando a sorte aí no mega look né fazendo aí umas tentativas aí no diamante royale ouro royale mas como a garena tá sacaneando né também tá dando as coisas de graça vamos lá no diamante e que que sai eu não gostei muito dessa skin aí do dj maluco não mas vamos lá tentando aí o primeiro que saiu aí melodia veloz mas eu fui lá e troquei porque eu já tenho dessa causa aí vamos para a próxima o que que sai aí é taekwondo vou trocar também vamos ver na próxima agora ó a prancha dos anjos eu tive que recusar aí mano esquenta paçoca não que eu tava aí no meio vai tentar de novo aí o ericzinho desculpa aí mas eu tava no meio do vídeo aí não tinha como jogar a camiseta de selva xarope demais vamos para próximo já tá no ouro royale já né aí você sabe né só coisa ruim que vem né ouro royale é raro aparecer alguma coisa que presta e agora vamos para a ameaça dourada vamos lá vou fazer cinco rodadas aí, vamos ver o que vai sair a sério mano já terminei, sai isso aí, pet a fogueira ouro ouro de novo mano, tá de sacanagem né Garena mas valeu aí galera, um salve a todos fui